Abertura Concello, do Paraíba O segundo atleta 115, Rodrigo da Silva De São Paulo 117, Eduardo Henrique Do Rio de Janeiro 119, Leonardo Tapajós Do Rio de Janeiro 131, Acros Tiago de Poraíba 147, Leonardo de Oliveira Do estado de São Paulo Bom, Marcelo. 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 Obrigado, Posta Penta 519 Obrigado, eu quero sentir aqui o que eu vou dar. Obrigado, sempre agradecemos. Obrigado, sempre agradecemos. Obrigado, todos na mesma hora de volta e em tempo que é para que jurá-los definitivamente vão embora extremamente. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASILEIRO O atleta número 82 inicia a sua apresentação individual ao longo do palco, podem ficar à vontade. O atleta número 82 iniciais. 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 Três! 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 Obrigado. Próxima categoria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 8, 9, Agora chegam para cima, 172 é 75. Dois a atletas, estudantes, atleta do atleta. Então, o meu primeiro é essa categoria. Segundo colocado, Davi Urgama, do Rio de Janeiro. Por favor, meninos, que eu faço a preso. Quero premiar, cara. E o campeão da categoria, o campeão Icarus Azul, do Ceará. Isso aí, Icarus! Icarus Azul, do Ceará. Icarus Azul, do Ceará. Icarus Azul, do Ceará. Icarus Azul, do Ceará. Icarus Azul. Obrigado. 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 Nossos atletas. Desce. Os dois descem. Fica aguardando logo. É isso que me permite seguir. Obrigado por apresentar. Obrigado. Doutor Moraes. Pode subir aqui. Receber a sua premiação. Parabéns. É o campeão final da categoria. Boa Enxenco. Um grande abração. Boa Enxenco. Aboen que derece. Algora. Os dois descem de nação. To ciências comzenas Faz a pose dele